Música Caio Paulista Deixa pro Matheus Martins Bola levantada na área E o toque de cabeça do Arias pro Cássio Fazer a primeira defesa difícil Vera Atravessa do outro lado, tá livre Fagner pode carregar, prefere soltar da ponta Gustavo Silva, mano a mano Contra ele, Caio Paulista Traz por dentro, não bate, rolou o Renato Espalma Fábio Levanta a cabeça, ameaçou bater no gol Tentou o passe vertical, o passe na grande área Perdeu o Balbuena, quem corta Duqueiroz também perde pro Corinthians Ganso, contra-ataque do contra-ataque Matheus, o garoto, bateu Cássio Tá difícil pro Fábio, não é brincadeira Ele não, não tá de sacanagem Não, é que ele não consegue sair pro jogo Não tem opção Roger Guedes, pisadinha pro Renato, ele pega bem Bateu, gol Com o seu especialista O Fábio apertado Não tem o que fazer Balbuena rebate Que passe do Renato Que passe pra dentro do gol Roger Guedes ajeita Renato bate Na costura da rede Fábio Cestica, ele tava mal posicionado Porque ele iniciou a jogada Tava fora do gol É muito mais hoje um passador Do que agredir o espaço no fundo Justamente porque tem um cara Pra fazer isso na sua frente Yuri Alberto briga Vem Gustavo Ganha na segunda bola Gustavo Silva faz infiltração Bateu no gol Matheus perdeu o contato com a bola Deu de volta pro Fagner Ele sai jogando em cima do John Arias Bola no Natan Primeira jogada dele por dentro Wellington chegou batendo Escanteio pro Fluminense A concluir a vantagem Não merece o cartão o Xavier Vem pro ataque o Corinthians Yuri Alberto escorou De cabeça Atenção Gustavo dominou Tá na área Rolou atrás do Bateu Fábio Fluminense Parte pro campo de ataque Tenta aproveitar os espaços Deixados pelo Corinthians Caiu o Cano Caiu, sentiu Caiu e sentiu E tá valendo Manuel tá na grande área O Nino também Os dois zagueiros na segunda trave Vem o John Arias Davias na trave Devolve pro Manuel na grande área Em reclamação de um toque na mão Olha o Gans perdendo O Gans fez bombagem Yuri Pra fora De cabeça Martinelli Devolve o Fluminense No comando do ataque O Corinthians recupera Bola do Roger Guedes pro Renato Renato pro Gustavo Três contra Cinco minutos pra gente conhecer Mais um finalista da Copa do Brasil Quem se junta ao Flamengo Adson Vai dando o Corinthians com essa vitória Yuri Alberto Pisa na bola Devolve E Adson Tenta a infiltração Que boa A bola Juliano Acabou Gol Do Corinthians O Corinthians tem campo pra jogar Se atira todo o Fluminense Bola atravessada E Yuri Alberto Dominou Impetecou Pediu Adson É pra ele Saiu o goleiro Adson Rolou pra trás Felipe Melo Contra Gol Três pro Corinthians Zero pro Fluminense Aí a festa ficou mesmo Grandona E aí 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 E aí